Bem, gente, é uma surpresinha para vocês. Antes, eu queria... Já que... Já ouviu falar do Jaqui, né? O Jaqui, a Aline Calisto, veio. Eu pedi para a Aline Calisto fazer uma capela para a gente aqui. Aline... Não, você não, Mar... Ah, não. Você tem que ver, você tem que ver, senão vai ficar trancada aí. Aline Calisto, Márcia Tiburi e Aura Carolina, por favor. Pode ir, por favor. Senta ali, vai ficar melhor. Senta aqui, olha. Nesse cantinho. Cadê a Macaia? A Macaia chegou! Certo, onde vocês quiserem, gente. Lá de lá. Beleza. E agora, eu queria apresentar para vocês... O Aline, fala primeiro dos sedentes, se você tentar. Boa noite. Bem, ano passado, eu lancei um disco, 100% autoral, autobiográfico, e, inclusive, a nossa querida Márcia, desceu algumas palavras sobre o disco. e eu expurguei algumas coisas como mulher, que já me incomodava há muito tempo, e um dos desfechos do disco que leva o próprio nome dele é a música Serpente. E eu vou cantar a capela mesmo aqui um pouquinho para vocês. Quero sim tudo o que convém por mares e por ens meu espaço amor sem fim sem ordens, gritos e braços Sigo em frente Não quero mais Quem cria tribunais Que julgam o que falo, penso e faço Nem tente Serpente Envolve o corpo, alma E a mente Nem santa Nem vilã Sou gente Aceito essa maçã Serpente Serpente Envolve o corpo, alma E a mente Nem santa Nem vilã Sou gente Desejo Calma E o gosto E o gosto Da maçã Pra fazer Do amor Presente Obrigado Obrigado Chega né A gente segurar Esse fardo que não é nosso A gente comeu a maçã Pra gente E o senhor E o senhor E o senhor Carroca As canções E as canções Para as minhas As costas Deu certo né O Pablo guardou O lugar ali Aquele ali Aquela bolsa é você Gente vamos lá Daqui pra frente a gente tem Aproximadamente duas Três horas de debate Brincadeira Tem que terminar em uma hora Porque senão Não sei como é que vai fazer Pra editar isso depois O problema é do Jefferson E eu queria pedir Pra Márcia Fazer uma palestra De 40 minutos Como a gente combinou Depois a Macaé Falou mais uns 30 A Áurea emenda Gente eu fiz todos os lançamentos De livros da Márcia Até hoje né Graças a Deus Muito engraçado As deusas As deusas Então assim Eu fico passando Fica passando na minha cabeça Os livros anteriores E a trajetória da Márcia Desde que eu a conheci E eu vou tentar Márcia Resistir a tentação De fazer um Agora estou falando sério Não estou brincando mais A tentação De não fazer nenhum retrospecto Pra gente tentar ficar no tema Que estamos trabalhando hoje Então Fala por favor Quantos anos Você está escrevendo esse livro Boa noite Boa noite Quero agradecer muito A vocês que estão aqui Presentes Para esse encontro Sobre esse tema E tendo Como Objeto De De análise Vamos dizer assim Esse meu pequeno Bem pequeno mesmo Esse livrinho Que é o Feminismo em Comum Eu quero agradecer muito A Alfonso Por ter inventado Esse lançamento aqui No dia 8 de março Que é um dia tão importante Para todas nós Quero agradecer demais A Macaé Evaristo Que aceitou o convite Para esse debate E a Áurea Carolina Que também aceitou Vocês duas são Pessoas que moram No meu coração roxo Então agradeço demais Hoje é o 8 de março Eu achei muito bacana A gente lançar o livro Nesse 8 de março Dia Internacional da Mulher É um Tem sido um dia Que a meu ver Tem se tornado Cada vez mais importante Como efeméride Na nova Experiência Com o feminismo Que a gente tem desenvolvido Nessa época Então é um dia Super importante Porque não é um dia De comemoração De coisa nenhuma A não ser do fato De que nós estamos Vivas e em luta Mas é também Um dia de rememoração Muito importante De todas as Todas as Mulheres Todas as lutadoras Todas as feministas Que sofreram tanto E que Com os seus esforços Construíram um caminho Que nos permite Hoje Permite a cada uma De nós Estarmos aqui Hoje Vivas Em luta Também Pelas nossas Companheiras Do tempo passado Do tempo presente E plantando Um tempo possível Um futuro Que seja feminista A gente se sente Acho que todo dia Muito revolucionária Amigas A gente se sente Assim Num processo Para uma outra coisa Num processo Para uma outra política Para uma outra sociedade Para uma outra mentalidade Para uma outra afetividade Talvez o feminismo Isso que a gente chama De feminismo Venha nos trazer isso Quando eu escrevi Esse livrinho Afonso Foi assim Eu passei Muitos anos Fazendo pesquisas Muito acadêmicas Por conta da história Das mulheres Na filosofia Eu me lembro Não vou fazer Uma conversa muito longa Porque eu acho Que nós temos Coisas muito mais urgentes Para trabalhar Mas eu me lembro Quando eu comecei A me interessar Pelo assunto Uma época Naquela bolha democrática Que a gente vivia No Brasil Eu que nasci Dentro da bolha Eu não tinha Eu não sou uma mulher Que Deixa eu ver Como é que foi Na verdade Foi assim Eu entrei na faculdade Em 1987 E eu vinha E eu vinha De um lugar Muito isolado Muito isolado Muito sem feminismo E sem história Um mundo Muito sem linguagem E eu fui descobrir Eu fui descobrir o feminismo Muito sozinha Muito sozinha mesmo Porque eu fui Fazer faculdade De filosofia Nos lugares onde eu frequentava Só tinha homens A questão feminista Não aparecia Não aparecia nem a questão Das mulheres Porque Eu não tive professoras Mulheres Essas coisas Então o mundo Era muito de homens E eu era um homem Eu descobri até por conta disso Que eu era Que eu já fui trans E é verdade isso Não é brincadeira Vocês podem rir Porque fica divertido Mas vocês sabem Que eu já fui trans Eu me lembrei Que eu vivia sempre De sapato de homem Calça de homem Roupa de homem Perfume de homem E quando Eu gostava muito Da fantasia De vestimenta masculina Também Porque esse era o mundo Onde eu transitava E o mundo das mulheres Foi sempre um mundo Muito apavorante Para mim Eu coloquei um pouco Desse dado apavorante Nesse livro Não sei se alguém aqui Já leu Mas eu contei Eu contei por exemplo Coisas que eu só pude elaborar Depois de muitos anos Por exemplo Que a minha avó Mãe da minha mãe Foi uma mulher ultra espancada Eu contei isso no livro Mas esse é o tipo Da coisa que a gente não conta Que demora muito tempo Para contar Que na família Fica aquela coisa traumatizada Ninguém se resolve Ninguém fala E eu fui me dando conta Que esse tipo de coisa Por exemplo A violência sofrida Pela minha avó Hoje aliás Escrevi sobre a minha avó De novo E eu estou achando Que a minha avó Anda muito perto E escrevi sobre a minha avó Para o blog Quando eu falei De um minuto de silêncio Porque lá na cidade Onde eu nasci No dia 6 de janeiro Desse ano Mataram 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 O marido Da Dijanira Que era a mulher Que vendia avon Para minha mãe Quando eu era criança A matou Depois de 40 e tantos anos De casado A matou Queimada E aí Eu escrevi Em memória Da Dijanira E da minha avó Que sobreviveu Ao assassinato E sobreviveu Ao assassinato Porque onde é que Aquela história ia acabar Sabem lá Esse é da revista Cult Quem quiser ler É, está lá no blog Da revista Cult Eu escrevi sobre isso Porque eu acho Que é uma baita questão Essa história Da violência contra as mulheres É, faz parte Da história das mulheres A história da violência Contra as mulheres Essa história Da violência contra as mulheres É uma história Escrita, inventada E ocultada pelos homens As mulheres Herdaram a violência Do patriarcado Enquanto que os homens Estruturaram o poder Do patriarcado E impera realmente Um silêncio sobre isso A gente não fala Dessas coisas Nesse livrinho O que eu fiz Depois de escrever Muito feminismo acadêmico Muito feminismo Para revista Jornal Blog Essas coisas Que a gente fica lá Fazendo texto Eu resolvi escrever Um livro Que fosse uma espécie De É uma espécie De crônica Sobre a minha relação Com o feminismo Do ponto de vista Das questões Que o feminismo Traz Para a vida Da sociedade E também Para a minha vida Isso foi uma coisa Que eu descobri Estudando as feministas Elas sempre falam Delas mesmas Essa é a diferença Do texto masculinista E machista E do texto escrito Pelas mulheres feministas As mulheres feministas Relatam a si mesmas Contam Fazem uma narrativa Que a gente fica elogiando Por exemplo Nas confissões De Santo Agostinho Nas confissões Do Do Nietzsche Mas assim No Benjom Que fala um pouco De si Que faz uma coisa Autobiográfica Todas as feministas A vida inteira Escreveram a partir Das suas próprias histórias Da sua própria experiência Corporal E afetiva E das questões Enfim Que eram experimentadas Já Em todos os tempos As questões Relacionadas a misoginias Mil Que as mulheres Sempre passaram Durante todos os períodos Da história Que a gente pode conhecer Então É um livro Que tem esse tom De crônica É um livro Para que as pessoas Possam ler Eu pensei muito Nas leitoras Mas pensei também Nas pessoas Que tem ódio Ao feminismo Os misóginos Que odeiam as mulheres E odeiam as feministas Que são aquelas mulheres Que além de tudo Denunciam a misoginia E aí Pensei também Nos machistas É um livro Para os machistas Deem de presente Para os machistas Façam os machistas Lerem esse livro É que nem aquele livro Do como conversar Com o fascista Que as pessoas Daram muito de presente Agradeço muito Porque vendeu bastante livro E esse é um livro Para os machistas Por isso que ele também É um livro Bem baratinho Para você não achar Que você está botando Seu dinheiro fora O machista é pão duro Também Além de tudo É porque Não, mas então Dá para baixar Já na internet Dá para fazer aquela Pirataria toda Que é super legal Bom Mas assim A gente tem que fazer Os machistas lerem Gente Esses dias Eu vim aqui na rádio Vocês viram? Vocês não viram Quinta-feira? Como me diverti Na rádio Qual? Ah, rádio Aquela Inconfidência Ah, mas me diverti Tanto com o tal De Fred Sabe que o motorista Hoje chamava Fred Também eu fiquei pensando Será que é o mesmo? Aí vocês não sabem O que aconteceu Entre mim e Fred O Fred Eu estava lá Dando aquela entrevista Falando do livro Falando essas coisas sérias Que a gente pode discutir aqui Mas de repente Vem um sujeito No WhatsApp Lá da rádio E manda aquela Pergunta clássica Gente Era um negócio Tão engraçado Que até com pena Do Fred Porque Mais pena ainda Fiquei da mãe Do Fred Na namorada Do Fred Da filha Do Fred Da irmã Do Fred O Fred Fez toda uma pataquada Lá Coitadinho E de repente Ele fala assim Porque homem é homem Mulher é mulher Aí eu Ai meu Deus Nossa senhora Como responder Para o Fred De modo a trazer O Fred Para a discussão Aí É porque assim Nem sempre dá Para se levantar E ir embora Aí foi a coisa Mais horrível Foi a coisa mais horrível Que o Eu estava ali sentada Dando a minha entrevista E aí eu comecei Pô Fred Você está muito Você está muito antiquado Esse negócio De ser machista Está ultrapassado Machista Não arranja Na namorada Sei lá Comecei a falar Um monte de coisa E é verdade Esse livrinho aqui Já tem um monte De rapazes Pedindo autógrafo E eles chegam Para mim e dizem Eu perdi duas namoradas Por causa do meu machismo E elas eram pessoas Muito legais Olha gente Que evolução Bom Mas aí Estou ali falando Com o Fred Dizendo Fred Larga dessa Vai pensar Numa coisa melhor Para você Não sei o que Falando Quando eu vejo Estou no aeroporto De Congonhas E eu tinha saído Do avião E fiquei ali esperando E tinha os táxis Do lado de lá Da janela E quando eu vejo Eu estava ali sozinha Naquele ermo Gente Olha que eu não sou Uma pessoa que tenha medo Eu não sinto medo mesmo Sou bem destemida O que é perigoso A gente tem que andar juntas Hoje em dia Sabe o que tinha na minha frente? Um cara Careca De bermuda De bermuda Com o celular na mão Me olhando Me olhando com um zóio De ódio E eu falando Não tem WhatsApp Vai que era o tal do Fred Que tinha mandado E eu rindo dele Sabe lá gente Você tem que se cuidar Mas enfim Escrevi esse livro Também pensando Nas pessoas Que estão vivendo Uma inanição Intelectual profunda Na nossa época Eu acho que o machismo É a metodologia Que coloca em prática Que efetiva O patriarcado Eu uso esse termo Patriarcado Embora várias pessoas Não achem adequado Mas eu uso Porque eu acho Que não mudou Aquilo que a gente Via como instância Patriarcal do poder Na antiguidade clássica Nesses livros Que a gente vai ler De Homero E da Bíblia E de repente O que a gente vive hoje Também Existe ainda Um arcaísmo Do poder masculino Sobre nós Do poder Do pater potesta Sabe Essa coisa Do panato poder Que decide Sobre a morte dos outros No caso A morte das outras E por isso Que a gente tem que discutir A questão do feminicídio Mas eu escrevi Pensando muito Que a gente poderia Abrir uma conversa Sobre o feminismo Não para pensar O feminismo Só como Uma defesa Das mulheres Pelos direitos Elas mesmas Vocês sabem Que não é isso Vocês sabem Que o feminismo Sempre foi uma defesa Pelos direitos Da humanidade Das pessoas Da singularidade Uma coisa Que eu insisti muito Nesse livro Foi pelo direito De ser quem se é Que só o feminismo Teve coragem De defender historicamente O patriarcado Nunca O sistema Da dominação masculina O machismo Jamais defendeu A existência Da singularidade Sempre promoveu E construiu Estereótipos Sempre apoiou A formação De estereótipos Na base De muita Violência simbólica Então ser quem A gente é hoje Com a cor Que a gente quiser ter Com o corpo Que a gente quiser ter Com as plasticidades Que a gente quiser ter O gênero O sexo O que a gente quiser ser Isso só é possível Porque existe Uma ético-política Chamada feminismo A gente deu esse nome Para essa ético-política Esse nome também Foi um nome Muito rejeitado Muito maltratado Não foi um nome criado Para o elogio Das pessoas Que defendiam Os direitos Das mulheres Ao contrário Isso eu conto Também no livrinho Foi um nome Que foi usado Para o mal No entanto A gente ressignificou Esse nome Como hoje A gente ressignifica O nome mulher A gente ressignifica O nome Vadias A gente está Nesse processo De ressignificar Para mostrar Que não é Essa linguagem Machista Que vai nos derrubar E não vai mesmo Porque a gente está Muito felizes De ser feministas E agora o mundo É nosso Queria pedir Para elas falarem Isso Macaé Eu acho assim O dia de hoje É emblemático Para começar uma conversa E aí Se de repente Vocês podiam falar Na verdade é o seguinte Eu mandei o livro Para as duas Tem umas duas semanas Então as leram E elas vão fazer Uma crítica literária Do livro agora Entendeu Essa que era a ideia Mas eu vou poupar O sentido Parte um pouquinho Desse princípio Da simbologia Desse dia E talvez trazer Para a experiência De vocês Por favor Boa noite Gente Esse microfone aqui Era que a Aline Estava cantando Então É um espetáculo Bom Eu Primeiro Eu tenho que dizer Que eu adorei Receber o livro Ser convidada Para essa mesa Mas Fui lendo o livro E pensando muito Sobre a vida Eu acho que é impossível A gente não Ler sobre o feminismo E não refletir Sobre a própria vida A primeira coisa Que eu queria falar Gente Que é uma coisa maravilhosa Não tem citação Ai gente Que alegria Ler um livro Que não é cheio De nota De rodapé E citação Pronto Falei Então Isso já é uma coisa linda Mas Eu fiquei pensando um pouco Ao fazer a leitura Eu queria um pouco Falar isso aqui Para a Márcia Porque Eu fiquei pensando Como é que foi Que eu me aproximei Dessa ideia de feminismo Se é que eu achava Que isso era feminismo E eu me lembrei De um Eu sou do interior De Minas E De uma família muito pobre De origem muito pobre Uma família negra Eminentemente feminina Uma mãe E quatro filhas E a gente A gente Entende a injustiça Porque a gente Vive a injustiça Na vida Prática E cotidiana Mas a gente Já não Nasce sabendo Enunciar Essas injustiças Então O acesso A leitura O acesso Aos coletivos Aos movimentos Políticos É que nos ajuda A dar conta De enunciar Essas injustiças E as violências Que a gente Sofre Então quando eu li O seu livro Eu me lembrei De um outro livro Que eu li na minha adolescência Que talvez Foi o primeiro livro Que me ajudou A pensar Porque era um livro De uma mulher Uma mulher indígena Da Bolívia Domitila Uma índia queixa Que trabalhava Nas minas E ela escreve Um livro Que chama Se me permitem Hablar E que ela conta A história Dos trabalhadores Nas minas E a história Das mulheres E tem uma parte Desse livro Que ela fala Que as mulheres Iam às assembleias Mas elas não participavam Das assembleias Dos trabalhadores E que elas viam Que a vida delas Estava só piorando E que um dia Ela pergunta Para um dos líderes O que acontece Porque as mulheres Elas como mulheres Eles aprendiam Que a política A gente tinha Que ter medo Da política As mulheres Tinham medo Da política Porque foi ensinado Para elas Desde criança Que a política Era o demônio E aí um líder Sindicalista Fala para elas Que bom A política Todo o tempo Ela era dirigida Por aqueles Que detinham Poder E que se eles Não se organizassem Inclusive as mulheres Não se organizassem Para reverter Essa situação Nunca se teria Uma outra possibilidade De uma outra vida E ela fala Que as mulheres Resolvem se reunir Entre elas E pensar E aí elas pensam E descobrem Que tudo na vida É política E essa mulher Esse livro É fruto De uma conferência Dela Num dia Como hoje Na ONU Num encontro Numa reunião Da ONU Sobre mulheres No México E depois Isso vai virar Um livro Esse testemunho Dela Vai virar um livro Então quando eu li O seu livro Márcio Eu queria te falar isso Eu penso Quantos adolescentes Vão poder ter acesso Ao seu livro Hoje E o quanto Que ele vai significar Nesse sentido De ajudar A construir Uma narrativa Ajudar A construir Uma compreensão Para uma série De processos Que a gente vive No dia a dia E no cotidiano E que às vezes A gente não tem palavras Para explicar Então assim Esse é o primeiro Sentimento Que eu queria Te dizer Do livro E queria Começar A fazer uma pergunta Que é Você tem Eu acho Que é o terceiro Não sei se é capítulo Se eu posso chamar assim Você fala Vou colar aqui Gente Cinco O feminismo É o contrário Da solidão E a solidão É um tema Muito recorrente No debate Do feminismo Em especial Do feminismo negro Falar da solidão Das mulheres negras De como nós estamos Não só nesse sistema Patriarcal No lugar da opressão Da objetificação Mas nós somos Aquelas mulheres Que nascemos Para Ou seja Uma mulher negra Não é uma mulher Para se casar É uma mulher descartável Então eu queria Eu queria Te ouvir mais Sobre isso Porque eu te confesso Que eu li Mas Eu não Cheguei Eu falei Pô, mas eu acho Que a Marcia Falou pouco de solidão Obrigada Macaé Que linda Sua leitura E obrigada Também por essa pergunta Esse livro Ele foi escrito Em 20 dias E ele tinha Um tamanho Ele tinha que ser Muito curto Para também Ele poder custar Bem baratinho Sabe Que foi uma coisa Que combinei Com a editora Que ele tinha Que ter um preço Muito Para as pessoas Poderem ler Porque os livros Ficam caros E também Eu queria escrever Uma coisa muito sincera E muito Assim Do coração mesmo Sabe aquela coisa Que você fala De dentro E aí Essa frase Ela apareceu Eu me lembro Quando ela apareceu Porque essa frase Resumia um monte De coisas Mas O pessoal até pegou Para fazer camiseta Não sei se vocês viram Hoje a Manuela Dávila Estava com uma camiseta Com O feminismo ao contrário Da solidão Eu acho Eu aprendi isso Que o feminismo ao contrário Da solidão E olha que eu gosto Da solidão Imagino que vocês também gostem Mas tem uma outra solidão Eu acho que eu meditei Muito na solidão Do jeito diferente Depois de ter lido Audrey Lorde Feminista negra Que escreveu Coisas maravilhosas E tem um livro Um texto Sobre o erotismo Foi um dos textos Mais impactantes Para mim A vida de feminista De leituras feministas E é um texto Despretencioso Não são aquelas Do Judith Butler Cheias das discussões Epistemológicas É um texto Que vem de uma sinceridade Também Que eu recomendo Que está na internet Vocês podem ler Vai lá e procura Põe Audrey Lorde Coloca Erotismo Feminismo E vai aparecer Esse texto dela Que o título Completo Eu não lembro agora Bom Todas as feministas negras Começaram a tocar Nesse assunto Que tem relação Com a ideia Da invisibilidade Também da mulher negra Essa mulher Que é apagada Na história Todas as mulheres Foram apagadas E as mulheres negras Foram ultra apagadas Por conta Das marcações Todas que pesaram Sobre seus corpos Eu acho que a gente Não pode fazer feminismo Ou fazer qualquer tipo De teoria Inclusive hoje Na cultura humana Não dá para fazer Feminismo Mas não dá para fazer Também filosofia Nem sociologia Sem levar em conta O feminismo negro E a teoria Do feminismo negro Que é forjada Pelas grandes feministas Incríveis que a gente tem Fora do Brasil E no Brasil Fora do Brasil Todo mundo Audrey Lorde Talvez seja menos conhecida Porque já morreu E a menos famosa Aqui entre nós Do que a Angela Davis Por exemplo Mas aqui no Brasil A gente tem Sueli Carneiro Por exemplo A gente tem A Lélia Gonzalez Que são impagáveis Tem agora A Djamila Escrevendo coisas Djamila Ribeiro Escrevendo coisas Muito interessantes E tem várias outras Jovens Outras acadêmicas Tula Pires Várias mulheres Escrevendo coisas Fantásticas Fantásticas E revelando Sempre também Desse ponto de vista Da sua própria história Essas histórias Que ninguém quer ouvir Digamos que A branquitude Despreza Não é com ela Então Eu acho que isso muda tudo Muda tudo Porque mudam Os sujeitos Da conversa Muda A nossa forma De pensar Mudam As questões Inclusive E isso enriquece O debate Em geral Eu Penso Sempre No signo Negro Como Aliás Como eu penso No signo Mulher Como eu penso No signo Índio Como signos Forjados Pelo capitalismo Nesse meu livro Eu fiz Um Assim Eu quis colocar Essa questão Eu quis colocar Que a gente Tem que pensar O feminismo Negro Como um Paradigmático Mas porque Ele nos ensina Também Que o feminismo É uma luta Interseccional E que essa luta Interseccional É uma luta Anticapitalista Antirracista Eu coloquei Além disso Que a gente Precisa Lembrar De todas As pessoas Que são Apagadas E Lembrar Das pessoas Então Negras Quem não é negro Tem que lembrar Disso E quem é negro Tem que lembrar Disso E quem não é negro Porque é marcado Por exemplo Pelo signo Da branquitude O signo branco Mas a gente Sabe muito bem Se a gente Pensar Naqueles caras Tipo Aquile Embembe Por exemplo A gente está Num devir negro Do mundo Há muito tempo E eu mesma Na minha casa De brancos Eu inventei Uma poeta Uns anos atrás Que é Helena Schopenhauer Borges Ela tem um poema Que diz assim Na minha casa De brancos Eu era preta A malefícia Então Eu venho De um lugar De gente branca E eu era preta Eu era preta Porque eu tenho Cabelos crespos E nunca fui branca Que nem eles E também Não pensava Que nem eles E continuo Sem pensar Como aquela gente Branca Então Aquela gente branca Machista Careta Enfim Mas as pessoas Podem mudar também Eu acho disso E eu sempre Fui muito marcada Por ser a ovelha negra Mas por ser a negra também Por mil coisas Na minha casa De brancos Bom Então Esse é um signo De marcação E que é um signo Como diz o Aquile Embembe Da maldade E um signo delirante A gente não precisa A gente não precisa usar O nome que os outros Colocaram na gente Eu gosto Por exemplo De dizer que eu sou feminista Porque eu gosto Do nome feminista Porque eu acho Que ele causa Mal estar Você tem que chegar E dizer Está sabendo Que eu sou feminista Aí Sabe que eu sou casada Com um homem Você sabe Que eu sou casada Com um homem Um homem heterossexual E aí Eu sou casada Com ele E eu sempre falo Para ele Você sabe Que você é casado Com uma feminista Porque mulher Eu não sou Eu não me reconheço Mas você é ciumenta Afonso Cuidado Que hoje é 8 de março A gente está Em ativismo pleno Não fale coisas Pelas quais Depois você vai se arrepender Quando é que a Helena Schopenhauer Vai publicar o livro dela? Não É a verdadeira história De Helena Schopenhauer Essa que eu estou escrevendo Aí Olha só Eu queria contar isso Porque eu acho muito importante A gente pensar Nesse tipo de questão O que nos marca E como que a gente pode Criar outras Outras formas De identidade Para dizer Quem a gente realmente é Segundo o nosso próprio ponto de vista Porque quando uma pessoa Se expressa Com o seu nome próprio Com o seu nome O nome que ela gosta O nome que ela quer O nome social O nome que importa para ela Muda tudo também Gente Ninguém mais vai te dominar Quando você é dono Da sua própria identidade Essa que é a diferença Do negócio todo Então O contrário da solidão Significa que Em vez de ficar em casa Sofrendo Vá para a rua Vá para a luta Faça Enfim Um movimento Vá para a política Ocupa espaço Eu acho que a gente Pode fazer isso De mil jeitos Eu sou muito feliz Quando eu estou com as feministas Eu sempre me sinto Tomada de uma outra energia Sabe quando a gente Está com as feministas A gente não precisa Provar nada para ninguém É tão legal É pura alegria política É outra coisa É um outro modo De estar no mundo É totalmente diferente De quando você está Tendo que enfrentar As paradas Machistas Seja na política Seja na moral Seja nas igrejas Seja nas comunidades Seja na reunião de condomínios Seja na sala de jantar Aquela coisa Sabe? Assim Então eu prefiro Sempre as feministas E quanto mais Debochadas Irônicas Nervosas Tensas Quebradoras Ansiosas Irritadas Assim Mais eu estou com elas Adoro Áurea Queria passar para você Mas antes Depois Macaia Se puder fazer aquela referência Ao dia de hoje Que eu te pedi É legal Não Depois Depois Uai Tá bom Obrigada por estar presente Obrigada Gente Haja luta É nóis É nóis Acho que ele Tá indo? Márcia Márcia Macaé Todas vocês É Uma resistência Cabulosa demais A gente está aqui Pensando juntas Afonso Obrigada pelo convite Pela acolhida Hoje foi um dia muito intenso De emoções Bem difíceis Mas Que nos educam muito Esses afetos políticos Nos educam Se a gente sobreviver a eles Depois de tudo Que a gente está sofrendo Hoje Desde A chegada Num ato Na Praça 7 Para somar força Com várias mulheres E viver ali As dúvidas As angústias Nessa conjuntura Horrenda Que a gente Está atravessando E ter que lidar Com Essas incertezas Que nós Mulheres Negras Sobretudo Estamos sentindo Isso coloca A gente Muito Assim No contrapé Como é que a gente Dá uma arrancada Na luta Como é que a gente Se encoraja E é só nesse momento De estar juntas Mesmo Que a gente Encontra Essa esperança Corajosa A luta Esse afeto político Que Márcia Traz Tão lindamente Como essa poesia Feminista Essa poesia Feminista Pode ser O magnetismo Também E depois Chegar na Câmara Municipal Cidoca E a gente Vê Aquela Celebração Melancólica Dos nossos Colegas A Cida Falabella Está aqui Obrigado Maravilhosa Gabinetona De luta Ver aquele espetáculo Triste Melancólico Dos colegas Chegando Parecendo um enterro Parabenizando A gente Por esse dia Deveria Deveria ter Deveria ter Todos os dias E eu Sem vocês Não seria nada Eu tenho Não sei quantas cílias Eu tenho a minha mãe E sem as mulheres Não existiriam os homens Esse tipo Esse tipo de discurso Esse tipo de discurso E os Bem intencionados Que vão no microfone Esbravejar Com uma estética Uma performance Absolutamente agressiva Machista O tanto de feminicídio Que existe Como se fosse uma coisa Externa a ele Essa capacidade De desvencilhar-se de si Que o machismo E o racismo Causam Nos privilegiados É uma coisa Que a gente Precisa entender melhor E a gente Precisa falar disso Esse distanciamento Como se não fosse Uma questão dele E falar do feminicídio Esbravejando Com tamanha virulência É uma contradição Estética Performática Que a gente Não pode suportar Mas parece que está Bem resolvido Na cabeça dessas pessoas Parece que é só Um discurso Mas o discurso Aí o feminismo Nos ensina É uma prática política É uma realização Cotidiana É a chance Da convivência Não é possível Mais a gente Achar que falando As coisas A gente está Transformando o mundo A gente precisa Falar agindo Sobre as coisas E é por isso Que o pessoal É político E nessa jornada De leitura Do feminismo Em comum A gente Se reencontra Com as nossas histórias É muito lindo É ver Sobretudo no momento Que você fala Da sua avó Da sua família Márcia Eu fui reviver A minha avó E a minha família Também E estava lembrando No que eu E ontem E ontem a Djamila Nas nossas comunidades É que tem um poder Muito grande Muito grande Casca É uma carga De comportamento Que nos protege E na política Rolando no meu Instagram E aí chegou E aí chegou um comentário Para mim De uma foto Que eu e Cida Tiramos no plenário Aí eu falei Nossa Graças a Deus Cida Estamos aqui juntas Nesse plenário Misógino Sem você Eu não aguento E tal Aí chega um comentário Assim Misógino Que palavra Carregada de ódio Você não tem amor No coração E eu fiquei pensando Gente Mas é o oposto Disso Fred Oi É o Fred Gente É o oposto Disso E aí o que Márcia fala Muito bem No livro De como Que o machismo Leva a uma Miséria espiritual Essa inanição Intelectual De que as pessoas Não conseguem Desenvolver O mínimo De reflexividade Porque não tiveram Oportunidade mesmo O machismo Emburrece O racismo Emburrece E a gente Precisa estudar Mesmo Desenvolver Essas linguagens Emancipatórias Críticas Para a gente Conseguir Atravessar Esse mundo E sobrar Planeta E os Seminismos São um cuidado Responsável Potente Com todas As criaturas Os Seminismos Estão Para além Da condição Humana Os Seminismos São sobre Bem viver São sobre A coexistência De todas As formas De vida E quando a gente Fala nas perspectivas Comunitárias Indígenas Quilombolas Latinoamericanas A gente A gente Traz Essa presença Ativa De seres Que foram Também Negligenciados No capitalismo Os animais As plantas O ar As águas Nada Disso Pode ser Alvo De violência E de violação Se nós Levamos a sério O feminismo Por isso Que o feminismo É um negócio Exigente demais E ninguém Passa Incólume A gente Precisa rever Seriamente A nossa conduta O tempo inteiro Por isso Que incomoda Por isso Que quando a pessoa Vê a palavra Misógino Talvez ela Fique com um nó Na cabeça E só consiga Devolver Dizendo que isso É falta de amor Que eu Que estou sendo Desamorosa Então É uma inversão Completa Que Sei lá Como que a gente Vai resgatar Isso Mas aí O dia não acabou Nós fomos Para o ato Em frente A ocupação Carolina Maria De Jesus E houve Uma redenção Assim Nossa Graças Que a gente Ultrapassou Aquela câmara Chegamos aqui E celebramos Com essas mulheres Todas De verdade E aí Descendo A Avenida Afonso Pena Os abraços Os olhares Essa cumplicidade Que nós temos Porque O contrário Da solidão É nesse sentido De que nós podemos Nos amparar E ter esse encontro Que salva as nossas vidas Isso que Nos faz Não querer Desistir da luta Quando tudo parece Meio perdido O golpe Intervenção federal Militar Genocídio Da população negra Etnocídio Dos povos indígenas Tudo isso Que a gente Quase que Não tem ar mais Para respirar E aí A gente se reencontra Na luta Então Márcia Eu sou extremamente Grata A você Mesmo Por nos proporcionar Nessa escrita Tão sagaz Tão afiada Essa entrega Que pode ajudar A democratizar Ainda mais Esse debate Que ainda bem Está chegando Cada vez mais Em todos os lugares E é principalmente Com As juventudes Eu vejo Que isso Tem ganhado Uma potência Renovada Ultimamente Ontem Na Djamila Era uma coisa Assim Gente Uma comoção Eram centenas E centenas De jovens Principalmente Jovens negras Ovacionando De pé Aquele momento Assim De glória Mesmo Então Poder viver Nesse tempo Agora E estar aqui Hoje Também Márcia Macaé Com todas Nós É o que Vai Nos dar Condição De enfrentar Esses dias De trevas É um pouco Por aí Gente Valeu Eu posso fazer Uma correção Que deve ter sido Do fundo Do inconsciente Você não quer Trocar de lugar Comigo Não Por quê? Porque tem Dois brancos aqui Dois pretos lá Por favor Não é legal Não acha Afonso Você é uma figura Bom Vem cá Você Vou ficar abraçando Aqui gente Desculpa Que eu estou Toda hora Olhando para o celular Já me xingaram aqui É que parece Que aconteceu Uma chacina No 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 Acampamento Do MST Agora Os pistoleiros Mataram Um monte de gente O Fernando Está lá agora Inclusive Acabou de me passar Então só Para vocês acharem Que eu não estou Fugindo do assunto Aqui Eu queria pegar Essa informação Onde é que fica O acabamento Do MST Aqui Não Não falaram Aqui Só recebi Informação Isso Foi só Essa informação Que eu recebi Agora Desculpa Estar mexendo Aqui toda hora Bem Vamos continuar Depois dessa Makaé Voltando Aqui Aquilo que eu queria Te perguntar Naquela hora Eu acho que eu não consegui Me fazer Expressar bem É o que esse dia Representa para você Na sua história O dia de hoje Essa coisa simbólica Do dia de hoje Que você fez a referência Ao discurso Mas Da sua História pessoal Bom gente Eu Primeiro eu queria Eu acho que a gente devia Sei lá Ficar em pé Aplaudir Nos abraçar Porque Uma chacina Nos companheiros Do MST É muito duro Para a gente Sabe Então É É difícil Afonso Mas eu acho que a gente Precisa fazer isso Sabe Em homenagem Aos nossos companheiros Que estão na luta Que estão Que estão lutando E aí eu vou te dizer São muitas mulheres Muitas crianças Que lutam Não é só por terra É por escola É pelo direito a viver Nessa nossa sociedade E como diz o nosso Eterno presidente Lula Quem é pobre nesse país A gente não tem direito De ficar mais nem na rua Porque se o pobre está na rua As pessoas se sentem incomodadas Porque nós estamos lá Então eu queria dizer Que o MST Presente Eu acho que é isso Que a gente tem que gritar aqui agora MST Presente MST Presente MST Presente Eu acho que o Para falar do 8 de março Eu acho que cada vez mais A gente Quer superar essa ideia De que o 8 de março É um dia Como o capital E como querem nos transformar Sempre em consumidores Muitas vezes o 8 de março É colocado quase que como um dia É mais um Natal Mais um dia das mães Mais um dia dos pais Ou seja Mais um dia para o comércio Lucrar em torno das mulheres E eu acho que é a luta das mulheres A luta do movimento feminista E dos movimentos identitários De maneira geral Eu posso falar do movimento negro Do movimento indígena É exatamente a gente Tomar para nós Esses signos Essas marcações Que muitas vezes Querem ser apropriadas Pelo capitalismo Para transformar esses dias Em dias de denúncia Em dias de luta E em dias que a gente possa De maneira eu acho Que cada vez mais companheira Mas levar esse debate Levar a discussão Da desigualdade Da desigualdade na nossa vida Das diferenças que temos Que por essa estrutura patriarcal Que por esse modelo capitalista De sociedade Transforma isso em desigualdade E nos coloca sempre Num lugar subjugado E aí ele me pergunta O que é que isso representa para você? Eu lembro que uma vez Um namorado me deu um buquê de flores No dia 8 de março E eu joguei fora Deixa eu abrir para a pergunta Depois dessa Mas olha Porque é isso que a Áurea falou Que ela viveu hoje lá na Câmara A misoginia O racismo A gente enfrenta isso todo dia Eu falo que racismo é assim Eu tomo um copo todo dia Tem dia que é um copinho de cachaça Tem dia que é um copo duplo Cowboy É assim que a gente vive Nesse mundo A gente precisa falar muito sobre isso A gente precisa ter redes Eu acho que o que nos faz sobreviver São essas redes que nós vamos Construindo cada vez mais Mas ao mesmo tempo Essa luta Cada vez mais Ao mesmo tempo Eu fico esperançosa E eu queria falar um pouco disso Dessa esperança Essa semana Também em função do 8 de março Nós fizemos aqui em BH Uma grande atividade Com adolescentes de escola pública E tratando dessa questão Eu participei de uma atividade Muito legal Com várias adolescentes Muito jovens E no meio de um debate Mil estudantes de escola pública 15, 16, 17 anos Levanta uma adolescente E fala para mim assim Macaia, eu queria saber Qual é a sua posição Porque eu sou feminista radical E eu acho que as mulheres trans Têm que ser consideradas Dentro do movimento feminista Isso, Áurea Quarta-feira, 9 horas da manhã Numa escola pública Em Belo Horizonte Eu falei Nossa, se aquele vereador Tivesse aqui Ele ia morrer Ele ia desmaiar Mas eu achei a menina Simplesmente o máximo E isso é que dá a gente Uma grande esperança Porque eu falo São muitas jovens Muitos jovens Que estão construindo Essa utopia E você fala bastante disso Do feminismo Como uma utopia Como um desejo De transformação do mundo Eu acho que nós todos A gente acredita nisso Quem luta por uma sociedade Diferente Luta por democracia Para que o mundo Seja mais igualitário Mais justo A gente A gente é feminista Porque a gente tem essa utopia A gente quer ver essa transformação E eu acho que a gente precisa levar isso Bem no coração A gente não muda isso A gente não mudar Bem dentro do coração mesmo Das nossas mentes E onde quer que a gente esteja Eu sempre acho Que a gente tem que se ativir Em qualquer lugar que a gente esteja É isso assim Que eu penso do 8 Muito obrigado Márcia Uma perguntinha para você Até quando Quando é que você identificou No seu livro Na sua experiência Que o machismo Deixou de ser apenas Apenas o objeto O agente homem Na história E virou sistêmico É que sempre foi sistêmico Na verdade Esse negócio que eu chamei De patriarcado É o sistema Justamente Da opressão E do privilégio Do qual O que a gente chama De machismo É apenas a metodologia A misoginia É a forma Discursiva Seja ao nível verbal Seja ao nível imagético Desse ódio às mulheres A gente hoje fala De discurso de ódio A misoginia Sempre foi discurso de ódio Gente É discurso de ódio Às mulheres Nós mulheres E as nossas antepassadas Mulheres Sabem muito bem O que é isso Sabem muito bem O que é ser maltratado O que é ser objeto Do ódio alheio E esse ódio É perpetrado Pela dominação masculina Que se dá Nas instituições Então Não precisa a gente ir A Grécia Antiga Nem a Idade Média Basta a gente pensar Que existem só Mais ou menos Cerca de 10% De mulheres Ocupando cargos No universo legislativo No Brasil E sendo que Desses 10% Provavelmente Uma parcela Muito mínima Seja de feministas Que lutam de fato Pelos direitos Das mulheres E que tem uma luta Antirracista E anticapitalista E que também Leva em conta Uma coisa que eu coloquei Nesse livro A defesa dos direitos Das pessoas Marcadas por questões De plasticidade As deficiências E coisas desse tipo Que são sempre esquecidas Também Por todas nós A gente tem que Começar a lembrar Das pessoas que têm deficiência E das mulheres Que têm deficiência Das feministas Surdas Cegas Que usam cadeiras de rodas E que vivem Enfim Com uma marcação Muito pesada Também Sobre os seus corpos Então não é só Libertar as mulheres Da maternidade Que é também Um peso E da sensualidade Que é um peso E do ideal De beleza masculinista Que é um peso É também libertar as mulheres Dessas outras marcações Que vêm com essa carga De negatividade Como se as pessoas Não fossem singulares Como se elas tivessem Sempre que ser medidas Por padrões Então para mim Sempre está muito isso Em jogo E nesse livro Eu tento mostrar De um jeito Muito tranquilo Que tem o sistema A gente se insere nele Se você for ler O Segundo Sexo Eu vou te dar um de presente Afonso O Segundo Sexo A coisa mais básica A grande questão Do Segundo Sexo É entender É entender Que o mundo é dos homens E que as mulheres Vêm depois Esses dias Outro momento Dos boatos Nos quais a gente Se envolve Saiu um jornalista Que fez uma coisa Assim Ele falou A March Burri É o plano B É o plano B Do PT Para o governo Do Estado Do Rio de Janeiro Assim Plano B Plano B É o seu avô Como assim? Eu não gosto Que me chamem de plano B É porque eu sou feminista Gente Eu detesto Esse negócio Da gente ser tratada Como secundária Subalterna Serviçal E o meu feminismo O feminismo É a minha respiração Mesmo Um dia Eu estava Na universidade Que eu dei há um tempão Que era uma Keynes Lá em São Paulo Um dia Um daqueles caras Dos cargos Vai receber os profs Sabe o dia Que todos os profs Vêm assim E aí fica lá Aquela galera do poder Falando Aí Aquela Aquela figura Que assim Não dá nem para comparar Com nada Que seja Não tem comparação Assim A única coisa Com a qual eu podia comparar Era com o pastor Neopentecostal E aí Mas ele não era Neopentecostal Nem sei se ele era pastor Ele era assim Gente Olha Ele falou Que ele tinha Era Era oito de março Também Sei lá Chamando as mulheres Para alguma coisa desse tipo O circo de horrores Do machismo É assustador E aí Aquele homem Gente Falando aquelas asneiras Que ele estava falando De repente Ele diz assim E tem uma máquina nova De cafezinho Lá na minha sala E quando as professoras Quiserem ir lá treinar Elas podem ir Ele falou uma coisa desse tipo Bom Levantei Mas na mesma coisa Nem foi porque eu quis Eu levantei Sabe A bruxa que mora em mim Veio Com tudo E aí Moço Que fiasco Que vexame Como tem coragem De falar uma coisa tão feia Não fale assim É ridículo É patético Vai se esconder Vai se educar Nem pode falar Como que está na universidade Falando uma bosta dessas Olha o respeito E por aí foi Bom Depois Claro que eu arranjei Um inimigo Mas assim Quem está querendo Ter amigo machista Também né gente Já basta aquela paciência Do dia a dia Que a gente tem que ter E aí Você fica às vezes Cheia do saco Parece que você está sempre De TPM né Eu estou 365 dias Por ano Eu estou de TPM Cheia do saco Com esses machistas Que a meu ver Tem que estudar mais Essa galera Tem uma precariedade Cognitiva O cara não entende Um argumento O cara ainda está Naquele âmbito Do mulher é mulher Homem é homem Cara Nem na Grécia Antiga Isso era verdade Né Então assim O negócio está muito atrasado O machismo É um atraso E ele é um atraso Que só consegue Se sustentar Pela violência física Que é a prova Inclusive De que ele é um atraso Porque o cara Não tem argumento Parte para a ignorância Né Porque é burro Tosco Sabe Que não vai resistir O sexo frágil Masculino Já era gente Eu estou recomendando Que os homens Tentem assim Ai Tentem se melhorar Nesse sentido Sabe amiga Discutam A sua A sua masculinidade Eu não estou Falando isso de piada Eu acho que é legal Uma coisa bonita Que a gente fez Por nós mesmas Foi discutir O nosso devir Mulher Nosso devir Feminista A gente se junta Para se pensar A gente é mais livre A gente é mais leve A gente é mais evoluída Tem uma amiga Que ontem A gente estava fazendo aula No grupo de estudos E ela Estava falando Que ela se sente Muito amparada Muito companheira Do grupo de feministas Do qual ela faz parte Mas olha só O que ela falou Mas eu também Me sinto superior Eu me matei de rir Porque ela estava Se divertindo Com esse negócio De ser feminista Pensando assim Que é um ato De muita inteligência Que você fica Muito safo Que você fica Mais interessante Enfim Porque você é feminista E as suas amigas Também Melhoram o seu circuito Melhoram a vida E a gente pode Se defender entre nós O que é muito bacana Sacou então Afonso O Afonso O Afonso Amanhã vai passar o dia Comigo Que a gente vai Para Araxá E eu vou Ficar o dia inteiro Você vai para Araxá Comigo amanhã E eu vou ficar Só te contando E você sabe Que eu só vou Ficar te contando Tudo sobre a literatura Feminista Ele vai ficar Assim te lindo Nossa Falando nisso Gente Eu tive a felicidade De fazer Um cem número De eventos Com o Rosemary Muraro Na vida Eu acho que Muita coisa Que aconteceu De progresso Com relação A análise A versão A coisa feminista No Brasil mesmo Surgiu com o Rose Não só através Dos livros Que ela publicou Mas também Sendo editora De um pensamento Todo Principalmente no momento Que ela editava Em plena ditadura E ela veio aqui Nesse palco Muitas vezes E acho que Muita gente Que esteve aqui Assistiu ela Eu tenho muito orgulho Disso Vamos para as perguntas Bora Alguém quer fazer pergunta Por favor Primeira pergunta De um homem Sensacional Aqui Vem cá Eu tenho que tirar Dois microfones daqui Olha Olha Peraí Como é que chama Esse negócio Vamos fazer um combinado A sede moral Vamos fazer um combinado Vamos fazer um exercício Didático Homem não fala Sabe por quê Porque Não Sabe por quê Porque assim Os homens Já se acostumaram A ter a fala A fala sempre é deles E eles tem que experimentar A angústia Não você pode Que você está Você está A gente está no estado De exceção Vou embora Gente Se dá Vem cá Para o meu lugar Que você é muito melhor Que eu É Vem cá Fernanda Valeu Afonso Agora O Afonso até podia ficar Porque a gente podia decretar Um estado de exceção Né galera Cida Querida Obrigada por estar aqui Olha só Os homens se acostumaram A ter o lugar de fala O discurso sempre foi deles Digamos assim E é incrível Como os caras São livres Quando eles têm que falar Vamos fazer um exercício didático Que é No livro chama Política da escuta Então os homens Vão escutar as mulheres Faz isso hoje Que isso pode ser Introjetado Como metodologia política E você pode seguir Na sua vida Escutando as mulheres Vai te tornar Primeiro Que o lucro Psíquico É incrível Mas o lucro No charme Também é incrível Um homem que escuta Gente É tudo de bom É raro E aí E olha só Uma coisa também Que é legal Dos homens treinarem É se sentir apagados Faz de conta Que você nunca existiu Que você não existe Ninguém está preocupada Com você Você não é o centro do mundo Não está sendo cultuado Isso vai ser muito bom Para a evolução Do seu psiquismo A sua subjetividade Amanhã Vai agradecer Vai ser uma noite Muito boa Na sua vida Então Mulheres Por favor Massa Não Só Você é uma mulher? Você consegue ser mulher Agora? Só a mulher fala Eu não vou ouvir Que eu estou fazendo didática É uma performance Pessoal Só para pegar o mote É o Márcia Quem não sabe Curtir a brincadeira Pessoal Fala Fala Deixa ele falar Márcia Aura Macaé Tem que saber Curtir a brincadeira É didático É o joguinho Meu nome é Fernanda Meu nome é Fernanda Fala amiga Na verdade Vim para falar Porque eu sou irmã do Fred E é verdade Eu sou irmã do Fred Buriti Que participou de muitas Foi candidata a vereador Aqui em BH E assim É uma emoção tremenda Estar aqui Porque eu acho assim Eu estava até escrevendo aqui Vários comentários É um momento assim Chega o dia 8 Na verdade A gente Na minha cabeça passa Nossa Enquanto existir essa data Eu sei que tem diferença Porque as mulheres realmente Elas Elas têm essa Essa questão Do mercado De ter que estar presente De ter que estar mostrando Fazendo mais Mostrando que tem valor Vocês falaram muito Das mães Da avós Que para mim São exemplos de fibra São mulheres que Mesmo se a gente tiver Uma discussão Você cresce com elas São exemplos para a gente Para a gente seguir adiante É um orgulho imenso Ver mulheres como vocês Assim Se destacando Escrevendo E assim Eu acho muito legal Porque eu estou defendendo O Fred Que você sabe Que não são todos os Freds Que falam Homem, homem Mulher e mulher Eu achei o máximo Na hora que você falou Graças às deusas E sim, graças Eu acho que o mundo Tem que caminhar Para isso mesmo Para a gente Ocupar os espaços Falar Fazer a diferença E como eu aprendo muito Com o meu irmão E olha que coisa Engraçada Porque eu já li Sobre isso Que muitas vezes O preconceito E todas as exclusões Partem muitas vezes De nós mesmas No caso das mulheres Ou das classes excluídas Então a gente tem que fazer A diferença Porque a gente foi educado De uma forma E para mudar Essa mentalidade É muito difícil Então eu torço Para que a gente Realmente construa Um mundo melhor Que a gente mude A nossa mentalidade Com mulheres assim Como vocês Especiais Guiando a gente Tá bom? Prazer estar aqui Obrigada Boa noite Sou Cris Na verdade Eu só queria mesmo Ler uma Citação ótima Da Leila Que eu acho Que dá todo sentido Para essa pedagogia Esse exercício pedagógico Lúdico Que é assim E é do livro Não é do seu Mas é nosso Fala por nós E o risco Que assumimos aqui É o do ato De falar Com todas as implicações Exatamente Porque temos sido falados Infantilizados Infans É aquele Que não tem fala própria É a criança Que se fala Na terceira pessoa Porque falada pelos adultos Que neste trabalho Assumimos nossa própria fala Ou seja O lixo vai falar E numa boa Essa é para os homens É numa boa Ainda Boa noite Meu nome é Jeane Um salve para o Gabinetona Um beijo Obrigada por nos representar Por nos defender Um salve para a Macaé Um beijo para a Mara Márcia Estou muito feliz De estar aqui Eu queria fazer Quinze perguntas Vou fazer uma Na verdade Eu queria ser sua amiga Conversar com você Bater papo Várias horas As meninas Eu tenho mais acesso Eu não li o livro ainda Então eu não posso Fazer uma pergunta Do livro Mas eu vejo Muitos vídeos E um especial Me chamou a atenção Quando você fala Do processo De Não foi essa Exatamente a palavra Que você usou Mas de Imbecilização Da gente tomar cuidado Com a mídia Você se lembra Desse vídeo? Não Você dizia Você dizia Da questão da mídia Dizia Tome cuidado Até mesmo com esse vídeo Vá pensar Lembrou? Você é da mídia ninja É Da mídia ninja Era o dos imbecilizadores profissionais Dos imbecilizadores profissionais Esse mesmo Eu tinha pensado em vários nomes Mas eu não vou dizer Então E esse me chamou muita atenção E junto a isso Hoje eu até comprei O livro que eu já estava procurando O livro que você fez infantil Porque Eu estou trabalhando em português Com alunos de 11 anos 10 e 11 anos E eu tenho muita preocupação Com a literatura Que eu ofereço para eles E aí Eu digo para os meus alunos Que o português É uma disciplina Muito especial Porque ele ajuda A gente O grande lance do português Ele ajuda a gente a pensar Já que a gente não tem a filosofia Na nossa grade E aí Eu queria então Que você E esse eu já li Consegui ler agora rapidinho E é E é mesmo o que eu esperava Dá para fazer um trabalho muito legal Então eu queria que você Dissesse um pouco Sobre Isso que você falou Do processo Dos imbecilizadores profissionais E Sobre o pensar E Principalmente o pensar Na infância Porque a gente está construindo agora O que eu acho que vai ser A nossa virada Porque Como está Não dá para ficar E a gente está percebendo Mesmo que é uma virada E queria te apresentar A minha aluna Dona Ângela Que veio representando O nosso grupo da EJA Ontem nós fomos ver A de Jamila Nós conseguimos um ônibus E aí foi todo mundo Mas hoje Dona Ângela Vem representando Porque ela tem 100% De frequência Ô Márcio Aproveitar que você está falando Dessa questão Da imbecilização Márcio Citar aquela coisa Da simbologia Dessa coisa do WhatsApp O agente Eu também Faz o exercício Ó o didático lúdico Afonso Te adoro Que é muito legal Vocês não estão achando legal isso? Uma vez eu fiz isso lá na UFRJ E o meu amigo Que tinha me convidado Já faz tempo Que tinha me convidado para ir lá No dia seguinte Ele mandou uma linda carta E disse assim Eu nunca tinha experimentado isso De ficar apagado De não existir De ser invisível E de não ter fala E de não ter esse direito de falar E de me sentir tímido Envergonhado Pequeno Sem nada para dizer Foi bom Deu uma invaginada Foi bom É bom para os homens É muito bom para os homens Gente O falo é nosso agora Vou falar Não queria só fazer esse comentário Sobre a pergunta Que ela Que eu esqueci o nome Acabou de fazer Jane Olha só Eu Sempre que eu faço um livro Eu faço livros Assim Vários Assim Sempre com os motivos Mais diversos E Às vezes Mais preocupada Com o leitor Às vezes Mais Tipo Deixa que depois ele se vira Claro que um livro Para crianças E um livro de filosofia Para crianças Era um livro que tinha Essa vontade De passar Alguns conceitos De colocar em contato Alguns conceitos E Eu achei tão bacana Poder fazer um livro ilustrado E poder pensar Esses personagens Mas ele já é um livro Que tem Ele foi publicado Em 2010 Já tem uns anos Hoje eu acho que eu escreveria Coisas diferentes Mas tenho muito carinho Por essa filosofia brincante Que é mais ou menos O que a gente está fazendo Aqui agora Com essa brincadeira Que a gente inventou E Sabe que eu esqueci A sua pergunta Eu no meio do coisa Perdi Ah Os Os Imbecilizadores Um dia Eu escrevi um texto Você pode pegar No blog Da revista Cult No blog Que você põe lá Clica em cima do Do meu ícone E vai aparecer Um texto Sobre isso O que que me De onde que vem a inspiração Para discutir essa questão Do imbecilizador profissional Eu fiquei pensando Que surgiu uma nova profissão É uma profissão mesmo Assim como você é professora E eu também E aqui Sempre foi professora também Não foi? A vida inteira Vocês duas foram professores Olha só Quanta gente é professora É uma profissão Gente Uma profissão da qual Eu tenho o maior orgulho Imagino que você também A gente se orgulha De ser professora Porque apesar do salário Ser uma estratégia De destruição Do nosso desejo De ensinar De participar Dos processos educacionais A profissão A vida A experiência De aprendizagem De ensino A experiência pedagógica É uma coisa fantástica Maravilhosa Aquela Aquela Vida De aprendizagem De estudo De busca E a coisa mais linda Que é ver as pessoas Nascendo Em qualquer idade Ver as pessoas Se autodescobrindo Se autocompreendendo Isso Não tem O que pague É maravilhoso Estar com as pessoas Então eu pensei Que porcaria de mundo Que a gente está vivendo Em que surgiu Essa profissão Tão ao contrário De ser professor Porque o professor É o sujeito Do esclarecimento É o questionador É aquele que Com todas as limitações Que a gente tem Tem sempre uma ética Do ato de ensinar Tem uma partilha Mesmo quando você está Querendo só passar Conteúdo Pronto Tem uma partilha Tem um esforço De iluminar Alguma coisa Sei lá E aí você pensa O imbecilizador profissional Eu confesso para vocês Não posso dizer o nome Mas a figura Que me inspirou É casado Com uma mulher loira Quase se que foi Candidato à presidência A pré-candidato É dono Assim Está lá envolvido Nos esquemas de corrupção Aqueles que ninguém Ninguém pode falar É feio para cachorro Mas é rico para cachorro E eu fiquei muito pensando Olha o imbecilizador Profissional Ganhando muito dinheiro Nas nossas custas As custas Da inteligência Das pessoas Em vez de ajudar As pessoas A pensarem mais Faz um esforço De embotamento Da consciência E está lá na televisão Fazendo aquela coisa Assim Aquela coisa Bizarra Feia demais Que é a televisão Aberta aos domingos Ou sábados Sei lá Que deu uma tristeza Profunda na nação Porque eu não conheço Quem esteja feliz Na frente da televisão A depressão cívica Que a gente sofre É muito plantada Pela televisão Vocês sabem Em 2010 Também publiquei Um livro chamado Olho de vidro Que é sobre A construção Da subjetividade Pela inveja E a inveja Nos ensina A ficar com o olho Gordo e cansado Na frente da televisão É a televisão Que nos torna invejosos Incapazes de desejo Cancelados Na vontade de ter Objetos, bens Do consumismo Então eu fiquei pensando E surge esse profissional E de repente Esse profissional Se torna um poder Não só corporativo Mas já é um poder político E aí Estamos todos Assim Como nação Correndo o risco De ter que enfrentar Mais essa Já não basta Uma bancada Da bíblia Da bala do boi Da bola do Bolsonaro Mas essa É muita coisa Sobre nós É claro Que por mais Que tentem Nos fazer morrer De medo A gente vai superar Como nos Nas narrativas De vampiros Vocês sabem Que é uma estaca No coração E pronto A gente Muito alho Muito alho Político Muito Assim Até luz do sol Não vou falar Crucifixo Porque eu sou muito Anticristã Mas assim Muito Muita luz do sol Vamos assim Tentar passar Esse cenário Das trevas Das sombras Do arcaísmo Político Machista Branco Que pesa sobre nós Capitalista Oligarca Escravagista Que pesa sobre nós Hoje a gente vai superar Mas os imbecilizadores Profissionais Obviamente Não vão contribuir Para a nossa luta Ao contrário Eles agem Contra a nossa luta Porque eles tentam Embotar as consciências Enquanto que a gente Fica fazendo esse esforço De esclarecimento Inclusive com o momento Didático Lúdico Que a gente está vivendo agora Tá galera Então é forte Obrigada pela pergunta Antes da próxima pergunta Eu queria pedir para Se tocar Falar um pouquinho Ah é Se vocês quiserem falar Meninas Dela e do tema Também Companheiros Boa noite Especialmente Para a mulherada Dia de luta É nós Cada dia mais Nas ruas Em todos os espaços Hoje eu fiz uma Resposta De estar falando Por mim Por Auritia Que é uma companheira Querida Se a gente não tivesse Uma outra Acho que a gente Tinha morrido Isso não é uma Força de expressão Não é uma coisa Que a gente não Tem ideia Até quando a gente Chega nesses espaços Que são espaços Que nos dizem Aqui não é para vocês Eu lembro Eu até usava Essa fala Num espetáculo Que eu fazia um solo Que era o domingo E depois era o domingo Na sala Que quando a gente Chegou Na câmara Nós tivemos Uma reunião Com um político Aí Fazia igual a Márcia Contar tudo Mas não dar o nome Do santo Mas um político Que está aí na política Ele falou assim Eu gostei muito Da câmara Quando eu fui vereadora E tudo Mas vou falar Uma coisa para vocês Vocês vão levar Uns seis meses Até achar o caminho Do banheiro E aquilo foi assim Nossa Sai de lá Tão enjoada Fisicamente mesmo Que eu achei assim Um alto grau De ataque mesmo A nós Eram três mulheres Porque Na nossa construção Feminista da Gabinetona A gente ainda tem A Bela Gonçalves Que hoje está Num encontro lindo No México Com as mulheres Companheiras Com as apatistas Então Aqui a Bela Também está representada Aqui E todas as mulheres Da Gabinetona Maravilhosas Flavinha Tainá A maioria de mulheres Negras Uma mulher indígena De luta Que é a Ávila Enfim É uma construção Bem feminista mesmo E essa fala Desse homem Me deu tanto nojo E a gente Escuta coisas assim Quase que diariamente Infelizmente Muitas vezes Até os nossos companheiros Do mesmo campo Nos silenciam Não compreendem O que é Uma forma de fazer Das mulheres Que é diferente E os homens Também acham Que quando a gente Chegar ao poder A gente vai simplesmente Eliminá-los Eles não sabem Que o nosso plano É muito mais complexo Para eles Inclusive Para eles Inclusive Então Que esses exercícios De silenciar Às vezes São didáticos Pedagógicos É algo que a gente faz Por amor E não por ódio E só para não me estender Muito hoje também Lembrando das nossas Que vieram antes de nós Eu fiquei lembrando Muito da minha mãe Que era uma mulher Feminista Mas que também Não se dizia feminista Talvez num tempo Que não era comum Se dizer feminista Enfim Mas na prática Ela era feminista Uma mulher muito ousada Muito que nunca Deixou de fazer coisas Porque era mulher Mas de vez em quando Em momentos De desabafo Ela dizia Na próxima encarnação Eu venho de homem Eu quero ser homem E para mim Aquilo era o máximo De quando ela dizia Olha, esse mundo Não é para nós Esse mundo Para nós Ele é muito pesado Do jeito que está Era a forma dela Ser afirmar Feminista E hoje Eu tenho uma alegria De dizer Que a gente não precisa Mais repetir esse mantra Nós vamos continuar mulheres Porque nós podemos Ir juntas E todas as mulheres As mulheres trans As mulheres negras As mulheres indígenas Quilombolas As mulheres do campo Da cidade Todas as mulheres Da classe média As mulheres da elite Que quiserem pensar Com a gente também E melhorar essa elite Horrorosa que a gente tem Que só fica querendo Reproduzir padrões Que já estão aí Velhos E que só causam dor Então eu acho Que é isso Que a gente tem aprendido Lá juntas É muito difícil E eu também faço Esse apelo Para que mais mulheres Ocupem esses lugares Duros Da institucionalidade Principalmente Os lugares da política As câmaras Os legislativos Os cargos Altos cargos Executivos O judiciário Que mulheres de luta Ocupem esses lugares É muito importante Que a gente esteja Nesses lugares Porque daqui a pouco Eles não vão mais Ter como nos dizer Que a gente não pertence Ou não pode ocupar Esses lugares Porque a gente vai ser Legião dentro deles Salve as mulheres Parabéns Marcia Alegria Macaé E Áurea Muito bom Estar aqui Obrigada Meu nome é Rauliza Eu já fui aluna Marcia Na FAAP É um prazer Estar aqui hoje Com vocês Com todas vocês Com todos vocês E eu tenho uma pergunta Encomendada Na verdade Que nunca consegue Ela nunca conseguiu Te fazer essa pergunta Professora E aí ela pediu E aí ela pediu Para eu fazer Se eu pudesse Ela nunca conseguiu Chegar E é para saber O que você pensa Sobre a pouca visibilidade Das mulheres Na filosofia brasileira Principalmente Nas redes sociais Frente a contínua Consagração dos homens Como portadores Da razão Inclusive Sobre a própria mulher Então são esses Filósofos contemporâneos Que a gente conhece Que assim Tem mais visão Do que as Mulheres Sobre isso Obrigada Passa três de uma vez Passa três de uma vez Tá Acho que estão mudando o lado Eu sou professora E como professora Eu vou me dar essa liberdade De fazer uma provocação Também um pouco Márcia E para todas Todas estas mulheres Ditas feministas Incluindo Simone Beauvoir Fez todo um esforço De desconstruir a ideia Do feminino Do eterno feminino Então questionando Que não é natural Que foi uma construção Cultural O que a gente Entende por mulher E aí eu fico pensando E a Judith Butler Também coloca Essa indagação E eu acho Que ela é fundamental Até que ponto Até que ponto o feminismo De alguma forma Não volta a reificar Ou a trazer de novo Um conceito Do que é a mulher Eu pergunto isso Márcia Até tomando um pouco A sua fala Quando você diz Que nós temos que ser humanos Então até que ponto A luta feminista Não é uma luta Para o entendimento humano De uma certa igualdade humana Independente do sexo Raça, cor, etnia E aí a gente entra Num universo Não só da mulher Mas aí a gente abre Para pensar A defesa Até da O que a Áurea está dizendo Dos animais E pensar esse humanismo De um sentido mais forte Então até que ponto Não é uma armadilha Mas até que ponto O feminismo Não é uma armadilha Mas até que ponto Também ele ainda é necessário Já que a gente percebe Que as mulheres De fato Precisam ocupar Certos lugares Boa noite Boa noite Estou muito contente De te conhecer pessoalmente Eu sou Tânia Eu sou peruana Eu te escrevi Não sei se você se lembra Para te convidar ao Peru E agora estou aqui Para a visita Ao turismo E estou muito contente De que tenham falado Também do Mitila A boliviana Que eu também já li Porque eu acho Bem importante isso Nós conhecemos Um pouco mais Entre nós Nós os hispanofalantes E vocês brasileiros Moramos tão pertinho E a gente se conhece Tão pouco Por conta da linguagem Mas temos tanto em comum Como isso Que agora O feminismo em comum Então eu queria Principalmente Lembrar o convite Eu estou fazendo de tudo Para conseguir os documentos E poder por ter você Lá no Peru Estou muito contente disso Obrigada Obrigada Tânia Eu vou Eu vou lá com você Obrigada Cida Pelas suas colocações Que nos fazem vibrar E obrigada Pelas perguntas Também vou tentar responder Você sabe Que eu dei aula Na FALAP Um ano E dois meses Eu acho Um belo dia Os alunos estavam Muito chatos Naquela FAP Fui-me embora Fui-me embora Levantei Fui-me embora Peguei as coisas Você estava naquela turma? Você estava? Eu fui Porque assim Tipo Eu acho que às vezes Não rola da gente Ser infeliz Só quando realmente É muito necessário Mas aquilo estava chato Para caramba Eu tenho esse péssimo hábito De ser a Ariana Com o Lu em Ares Uma desgraça Você fala todo o tempo A verdade É um negócio horrível É horrível E eu falo mesmo Gente É a coisa mais horrível Eu não consigo mentir Quando eu vejo Eu já falei E bom Então Não vou falar tudo Agora eu estou controlando aqui Porque eu estou com vontade De falar umas coisas Que eu não devo falar Mas assim Vamos falar do lado bom Pensa Marilena Chaui Foi a primeira filósofa pop do Brasil Vamos lembrar da Marilena Chaui Foi ela que começou Com esse negócio todo Da mulher intelectual Pública E professora de filosofia Eu agora com esse óculos E esse cabelo Semi-chanel Às vezes eu olho no espelho E digo Não, gente Eu estou com muito cara De Marilena Chaui Vamos trocar Aí eu tiro óculos Arrumo diferente Estou brincando Mas faz parte Às vezes eu me lembro muito dela E aí ela então É uma figura assim Que eu acho das mais respeitáveis E interessantes A gente tem que hoje em dia Aplaudir a Marilena Chaui Porque ela também Passa uns perrengues Na vida Gente Que essa mulher é xingada Acho que ela é mais xingada Que eu E aí Eu defendo muito ela Eu nem sou tão ligada Nas teorias dela Nas aulas dela Ela nunca tem muita bola Mas assim Sou totalmente solidária Com o sofrimento Que ela deve passar Por conta dessas misoginias Agora eu vou falar Um negócio horrível também Eu acho que ela nem sofre não Porque eu, por exemplo Não sofro Uma Ontem uma moça Jornalista Me escreveu Uma linda Declaração De carinho Solidariedade Apoio Falando dos Xingamentos Que ela recebe Do sofrimento Que ela vive na vida Aí eu vi tudo aquilo Mandei uma mensagem de voz Dizendo assim Poxa Você me toca Você me toca muito Com o que você está me dizendo Mas Os fascistas E os machistas Não Gente, nunca fico arrasada Porque o cara me chama De vaca louca Enfim mesmo Sabe E Eu sou muito chucra Venho de um lugar Muito chucro mesmo Eu sou Uma pessoa Dos rincões Lá do fim Do fundo do Rio Grande do Sul Eu cresci abaixo de zero Gente Não é qualquer coisa Que me derruba Imagina o cara Chegar pra mim E eu sou vaca Me chama de Petralha De Sei lá Lésbica De Filha da mãe Sei lá Pode me xingar Vontade Vadia Gente Qualquer coisa Que o cara me chame Nem tchunço Bom Mas meu filtro de Facebook Está cada vez maior Enfim Mas a galera A galera masculinista Da filosofia Eu me criei nesse ambiente Então também nunca percebi Sabe Eu só tive professor homem Eu Era tão homem Que eu nem nunca Eu nunca sofri Esse negócio Que chama assédio A minha filha Que estudava na escola Aquela Osvalde de Andrade Lá em São Paulo Bem mentidinha Foi assediada Pelo professor de matemática Que hoje em dia Dá aula na equipe Que eu saiba Você cuida Afonso Que as filhas do Afonso Estão assim Então foi assediadíssima Pelo professor de matemática Ela e um monte de meninas Mas Eu só fiquei sabendo disso depois Por isso escrevi um texto Chamado Cultura do Assédio No livro Do Como Conversar com um Fascista Mas eu mesma Pessoalmente Eu nunca vivi essas coisas Tem gente que diz Que eu não noto Que eu sou meio avoada Mas eu nunca vivi Comigo não Se vivesse também Não sei que tipo de atitude Eu tomaria Então Fica a dica Porque eu acho Um negócio bizarro E acho que a gente Tem que se defender disso Mas enfim Estou falando de uma outra coisa Os caras Sempre tiveram Um lugar de voz É quase que espontâneo É cultural Vocês conhecem Ivone Gebara? Poucas pessoas Conhecem Ivone Gebara Ela é uma gênia Da teologia Cristã Católica E ela é brasileira E ela é uma freira Por que ela não é tão famosa Quanto o Leonardo Boff Que é um cara Também maravilhoso E genial Também foi silenciada Pela igreja Também escreveu Trezentos livros Sei lá quantos Quer dizer É cultural Entendeu? A gente Normalmente As pessoas já vão Atrás do homem Porque ele é homem E é como se fosse Eu O meu próximo livro Aliás Vai ser cheio De nota de rodapé Porque eu fiz esse livro Assim Meigo Mas Esse é um livro Meigo Mas o ano que vem Vou lançar um livro Feminista Ultra Chato Que é sobre Capitalismo Religião E machismo E o nexus Dessas três coisas E a minha tese É que o machismo É o culto Do macho Como o capitalismo É o culto Do capital Aí Vou demonstrar E aí vai ter que Aparecer as fontes Mas já tem isso Entendeu? O homem já é cultuado O mundo já é dele Os louvores Já vão pra ele Pra gente Conquistar um lugar Ao sol Você tem que fazer Muita tese Muito livro Eu me lembro Quando eu era professora De filosofia Eu fui doutora Antes de todos Meus colegas Em vários lugares Eu era novinha Naquela época Quando você terminava Um doutorado Aos 29 Você era muito novinha Hoje já é mais comum Mas isso foi em 1999 Gente Assim Eu tenho já 47 anos E aí Eu me lembro disso Dos meus colegas Falando Você Porque eu queria Receber um salário De pesquisa Naquela época De professor aulista Eu queria ter 40 horas E só dar duas aulas Ou três Pra poder estudar E eu me lembro De um colega meu Amorosíssimo Queridíssimo Chegou e falou assim Você não pode pedir Uma coisa dessas Ah gente Eu botei o pau na mesa Assim com maior tranquilidade Eu sou a única doutora Desse grupo Sério Era uma coisa tipo Papel do macho mesmo Os machos Sempre chegam E falam assim Que é deles o negócio Você quando é mulher Como diz Simone de Beauvoir Você tem que chegar Explicando Se justificando E tal Eu não me justifiquei Dizendo eu sou mulher Eu disse eu sou a única doutora Dessa porcaria Naquela época Em que de fato Acho que eu era única mesmo Aí eles tiveram que me engolir Eles sempre me engoliram Porque afinal de contas Eu escrevia um livro Depois escrevia outro Depois escrevia outro Muitas vezes eles não me engoliram Teve um concurso Que eu fiz numa universidade Dessas bem metidas Que eu fiquei 46 décimos Atrás do cara E aí o chefe Da porcaria do concurso De uma universidade estadual De São Paulo Disse Essa mulher aqui Nem pensar E naquela época Que eu fiz esse concurso Eu nem me liguei Que tinha uma misoginia Nessa parada O cara esse Que falou essa bosta De frase Assim Gente Eu não sei como é que ele Passou num concurso Lá naquela universidade Ou melhor eu sei E aí tem isso Aí depois várias outras encrencas Com concursos acadêmicos Essas porcarias todas Só que assim Eu sou muito relax Sabe Eu vou levando a vida Escrevendo os livros Encontrando as amigas Eu não tenho Essa fissura Da carreira acadêmica Embora dê aula em universidade Nunca fiquei ligada nisso Eu gosto das pessoas E gosto do pensamento E tenho uma pira Que aí é uma pira mesmo Bem feminista Eu me dedico a construir uma obra Então eu escrevo todo o tempo Eu pesquiso todo o tempo Eu faço livros mais acadêmicos Faço livros mais abertos A um diálogo Digamos que não necessariamente É entre especialistas Mas eu tento escrever Uma obra filosófica E tento escrever uma obra literária Eu dedico a minha vida a isso Não vou na Não faço ginástica Não os drogas Tem um monte de coisa boa Que eu deixo de fazer na vida Por conta de De ficar escrevendo meus livros Sacaram? Então Isso eu acho que as mulheres Deviam fazer Porque uma alegação Que a gente passou a vida inteira E que fez também Eu me dedicar A estudar as mulheres Na filosofia É o fato de que Se você não tem uma obra Que fica caindo na cabeça Dos caras na biblioteca Mesmo a Simone de Beauvoir Eu nunca estudei Simone de Beauvoir Eu fui estudar Simone de Beauvoir Por conta própria Nunca ninguém tinha falado Não tinha nenhuma professora Que também falasse Não tinha ninguém que falasse Eu fui estudar por conta própria E hoje eu vivo dando aula Da história filosófica das mulheres A história das mulheres na filosofia Mas isso a gente tem que ir construindo É a gente que vai ter que construir Eu não espero nada Nada, nada do patriarcado Não espero nada do machismo Inclusive não gosto De ficar fazendo aquele feminismo De reivindicação Estou fora dessa Eu não vou pedir nada para um homem Nunca vou pedir nada para um homem Nem para um macho Nem para um machista Eu só acho que eles podem Abrir o espaço Parar de incomodar Encher o saco E causar mal-estar Às mulheres E maldades E tal Para que a gente construa Um mundo melhor Porque está provado Por todos os caminhos Que a tradição patriarcal Que o machismo conhecido Não fez um mundo bom Para a gente habitar Então o machismo já era Já foi E foi tarde Vocês viram a Laerte falando Que ela é uma mulher experimental Fica a dica também Quem vai falar? Você respondeu ela? Ela fez a... Ah, desculpa Você leu a Judith Butler, né? Pois é Olha só Eu acho a Judith Butler muito legal Ela é a Elke Maravilha do Espírito Hegeliano É genial Ela leu tudo Ela é uma baita pensadora Acho genial Nesse livro Problemas de Gênero Ela coloca justamente a questão Da desconstrução das identidades Que eu acho perfeito Que é uma conversa, aliás Que está já preparada Na obra dos frankfurtianos Se você pegar a dialética negativa Por exemplo É isso que está em jogo lá Desconstruir as identidades Dar lugar à não identidade Eu acho que os movimentos Chamados identitários hoje Em que pese certos ajustes teóricos Que tem que fazer Dentro do nosso próprio discurso Para que a gente não caia em contradição Eles, na verdade São a apresentação da não identidade E quando a Judith Butler fala das mulheres Ela diz A gente pode assumir a identidade mulher Por exemplo Para participar da luta Porque nós não podemos esquecer Diz ela Que somos seres históricos Então Eu não gosto de dizer que sou mulher Mas eu digo que eu sou mulher Quando eu estou com as mulheres Ou quando eu estou numa circunstância Em que ser mulher é politizado É um termo que eu politizo Junto com as minhas companheiras Aí eu acho isso fantástico Eu não vejo que o feminismo Possa, assim Fazer nenhum Causar nenhum problema Nem gerar nenhum tipo de mal-estar Que não seja para o machismo Para mim Os piores atos feministas Das feministas radicais As mais Assim Aquelas que mais incomodam mesmo São melhores do que qualquer ato machista E Assim Óbvio que o feminismo já é uma provocação E a nossa conversa interna O nosso dissenso interno Também nos provoca Mas eu acho isso bonito Porque nos mantém vivas Então eu adoro as feministas radicais Mesmo quando elas brigam comigo E para mim está tranquilo E é isso mesmo A gente não vai fazer política A gente não vai fazer a nossa ético-política Nem o nosso jogo estético Nem o nosso teatro político Nem as nossas performances políticas A maneira dos machistas Já era isso E aí Se vem uma Judith Butler Se vem uma Simone de Beauvoir Uma Lélia Gonzalez Se vem uma Djamila Ribeiro Se vem qualquer feminista que esteja aí escrevendo Tudo isso é bom E é bom também quem está lendo E é bom quem está fazendo o ativismo E é bom quem está pichando E é bom quem está causando Em outros lugares de fala Que não sejam esses pré-estabelecidos Então para mim está limpo E qualquer crítica é boa Mas sobretudo o que é fundamental É a autocrítica do feminismo E a autocrítica da cultura machista Dentro da qual nasce a luz do feminismo Que é só como teoria e como prática O que pode nos tirar desse lugar De violência pré-estabelecido Eu não estou dizendo nada para te responder Estou dizendo só para a gente ir pensando juntas Porque eu acho que a gente não fica se respondendo A gente fica se Se ajudando a pensar Quando você coloca essas questões Quanta coisa para a gente pensar Esse meu livro eu tentei pensar Um tanto de coisa Cheio de limitações Mas faz parte você pensar com as suas limitações Só faltava você achar que vai escrever o livro total Isso é coisa de homem, gente Ser mulher é mais relax É ultra gostoso Só tem que andar junto com as amigas Porque o povo interpreta mal Esse nosso jeito Márcia, antes da próxima pergunta Eu só queria fazer uma referência Que a Ivone, a Freira Era irmã da Rosemary Muraro Você depois conversa aqui Os bastidores, não é? Pode fazer Boa noite Meu nome é Julia Eu tenho 16 anos E eu estou começando agora Minha trajetória na militância Então, primeiramente Eu vou Então, antes de qualquer coisa Eu queria pedir perdão pela ignorância Assim como adolescente Do exemplo da Macaé A vertente com a qual eu mais me identifico É o feminismo radical E eu tenho a mesma dúvida Sobre a inclusão de mulheres transexuais Eu queria saber o posicionamento de vocês a respeito Pois elas são mulheres Por que você vai negar a presença de mulheres No movimento de mulheres? Para mim, isso é super simples Sabe? E acho também Quando você pensa em um homem trans Um homem trans É outra coisa Então, está junto também E um homem Que tenta lutar como uma mulher Também está junto Entendeu? A gente não pode ser essencialista Sabe o que é ser essencialista? É defender a ideia de uma natureza prévia Então, é esquecer que nós somos seres construídos na história Se você for ler a Judith Butler Você vai encontrar um termo Que é o termo generificação Generificação significa Toda construção histórica, social, educacional, institucional, familiar Que vai pesando sobre os nossos corpos Para que a gente aprenda a fazer o papel Papel de homem, papel de mulher A gente sabe que a sociedade Já não se sustenta mais em cima desses papéis Inclusive, quando alguém diz Homem é homem, mulher é mulher Eu queria que a pessoa provasse Porque isso praticamente é uma acusação Nenhuma de nós É uma acusação de uma culpa De um crime Porque nenhuma de nós Nenhum de nós É mais tão homem nem tão mulher Como se deveria ser, digamos, lá no século No começo do século XX Ou no pré-feminismo Sei lá Naquele período, por exemplo Da caça às bruxas Com os delírios todos daqueles padres alucinados Então, é legal a gente pensar assim Na autodenominação das pessoas É um direito eu poder Direito ao gênero Direito à plasticidade Direito à minha estética Direito à roupa Direito à fantasia que eu quiser viver Direito ao meu nome E se eu quiser ser homem? Provavelmente, se eu quiser ser homem Eu vou ser um homem não machista Provavelmente, se eu quiser ser homem Eu vou querer viver uma fantasia De masculinidade Ou uma fantasia de Fantasia mesmo Ao nível de um personagem Eu tenho uma amiga, por exemplo Que ela se veste de homem E ela é lésbica Ela gosta de usar gravata Paletó Essas coisas todas Ela curte o figurino Vou eu ficar dizendo Não usa essa roupa Essa roupa abjeta Ou essa roupa pelega Ou essa roupa Não, imagina Deixa ela Ela está na curtição De usar aquela roupa E fica totalmente outra roupa Porque é vestida por uma mulher lésbica Então, pensar um pouco mais Nesse nível das fantasias do gênero Não essencializar o gênero Porque esse é o jogo Ideologia de gênero, por exemplo Eu falo disso no livro O que é ideologia de gênero, galera? É o patriarcado Imagina os ideólogos do gênero Um dia acordaram com algum problema na cabeça E foram lá para a Câmara dos Deputados Dizer que tinha uma ideologia de gênero Dos outros Acusar pessoas que pesquisam gênero Pessoas que desconstróem a ideologia de gênero De serem ideólogos do gênero É um negócio do mal Mas é do mal por quê? Porque eles ganham um poder afirmando o gênero A gente não pode fazer isso Acho que a gente tem que acolher As monas, as manas, as minas Todo mundo Na mesma parada E pensar muito nisso com delicadeza Para não parecer Sei lá Que a gente está em guerra com as pessoas Porque elas resolveram ser diferentes Demais Esse lugar do comum E estou fechando uma chave aqui Que hoje Saindo lá do ato Na Praça 7 Estava a Flavinha e eu A Bia Cadê a Bia? E eu estava com uma placa Mulheres no Poder Aí uma menina parecida com você Júlia Chegou e olhou para mim e falou assim Adorei Mas de qual corrente feminista você é? Aí eu falei Sei lá Negra, interseccional, comunitária Sei lá Ela porque eu sou feminista radical É isso Então O feminismo em comum Eu acho que quando Márcia Traz para esse lugar Do compartilhamento Da conversa sincera e amorosa Entre essas diferenças e divergências internas Se é que tem uma borda assim Para o feminismo A importância de não acomodar Nem apaziguar Nem querer resolver Essas dificuldades e contradições Que nós temos Por outro lado Corrente feminista É um negócio assim É quase que uma contradição em termos Corrente é uma coisa escravocrata Capitalista É uma coisa que A esquerda tradicional Também reproduz com muita violência E quer impor sobre nós Uma competição Uma disputa Que é de autoaniquilação E aí a gente precisa ter muito cuidado E atenção Com essa empurrologia patriarcal Racista Capitalista Para que a gente vá criando facções Entre nós Isso não significa que nós vamos Apagar essas diferenças Mas aí para pegar esse tema Das mulheres trans Como que é fundamental partir Primeiro da vida vivível Da experiência Da condição de ser quem se é O direito de existir E como que o feminismo Serve para nos emancipar Uma espiritualidade amorosa Vamos pensar assim Uma espiritualidade que não é culto a nada Que eu gosto de pensar nisso Márcia Legal demais A gente precisa reconhecer humildemente As vozes e as histórias dessas pessoas Então às vezes Num delírio Ou talvez assim Numa derivação do pensamento Que vai numa abstração Que não leva em consideração Essa vida real Que está aqui diante de nós Que somos nós mesmas também Que a gente pode cair Numa incapacidade de convivência E isso está acontecendo Afetando as esquerdas Afetando as lutas É muito perigoso Que a gente caminhe por aí E realmente assim É tudo que esses fundamentalistas querem Que a gente não se entenda Que a gente não se aceite Entre nós mesmas Agora são as duas últimas perguntas Tá? O meu não é uma pergunta É um agradecimento Estou feliz de falar depois da Júlia Porque eu tenho 71 anos E estou no feminismo desde 74 Então Aí nossas duas pontas se encontram Tem se encontrado a vida toda E eu só queria agradecer Porque o dia de hoje Está sendo muito estimulante para mim E aprendi muito aqui hoje E deu muita vontade De voltar a lutar Porque eu andava meio parada Entendeu? Muito obrigada Bom, então Meu nome é Lindy We Eu sempre me apresento assim Vem da África do Sul E significa esperado Mas eu sou brasileira E enfim Na verdade acabou que casou com o que Eu não escutei o nome Ela acabou de falar Júlia Que a Júlia falou aqui E vai mais no sentido da vivência Do que da referência Do academicismo Assim E enfim Porque eu já cheguei no momento Assim De Da família falar Você só fala sobre isso Você está extremista E etc E assim E com certeza Existe um nome na filosofia Que inclusive O menino Que falou comigo Super se achando superior Assim Ah, eu sou filósofo E existe um nome certo para isso Na filosofia De um teórico E etc Mas enfim Eu queria saber Sobre Esse conflito da moral Entre as gerações Porque ao mesmo tempo Que por exemplo Meu pai reclamaria De uma roupa Que eu saio na rua Tem uma tia Que não reclama Da roupa Que eu saio na rua Mas que aí Quando um cara Faz fio-fio para mim Ela fala Ah, você devia agradecer Porque você está sendo elogiada Sabe Então assim Eu queria saber Sobre isso E Enfim Até quando Que nossas vivências Então Nos permitem Ter um lugar De fala E Porque também Vai muito o contexto De fala Não é só o lugar De fala Como Mulher Tem muitas outras Coisas entre isso E Enfim Eu não sei se tem tempo Mas eu tenho Que eu já falei demais Mas eu tenho Eu tenho uma poesia pequena Que talvez seja De uma feminista extremista Porque Fala muito palavrão Assim Mas eu vou ler, tá? Porque eu já cansei E Enfim Vou ler É assim Caralho Eu adoro escrever palavrões Apesar de que E talvez porque Dificilmente falo No dia em que mostrei Dedo do meio Para um homem Que veio dando Boa tarde, morena Minhas tias A acharam um absurdo Você, Lili Está muito extremista Isso não é coisa De moça fazer Devia ter falado Logo pra tomar no cu Por que os homens Achariam ruim? Eles não olham Tanto pra nossa bunda E querem colocar lá dentro? Esperma no cu de mulher É refresco Não aguento Escutar a puta que pariu O filho saiu dentro da mulher Mas é seu também E ela que é a puta Você estava lá do lado dela Depois que o filho nasceu Durante a gravidez E é da mãe a culpa Das merdas que as pessoas falam Pra você mandar pra puta que pariu Vai se fuder Porque assim Você não enche o saco de ninguém Ou melhor Alivie o seu sozinho Oi, tudo bem? Primeiro eu queria falar Que vocês são muito sensacionais Eu estou ouvindo vocês falando Estou toda feliz aqui E eu também queria comentar Fazer uma pergunta na verdade Que eu mudei de escola agora E aí eu estava tranquila na minha escola E aí chega um professor Lá e faz umas piadas Assim Ridículas Nojentas 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 Falando de assédio Que tipo É uma coisa Que seria um elogio Umas coisas assim Impressionantes E aí causou muita revolta No canto das meninas A gente levantou Falou com a coordenação A minha amiga começou a chorar Falou assim Você não pode falar uma coisa dessas E tal E aí eu queria saber O que vocês acham Sobre esse machismo No sentido de um professor Que está falando pra assim 500 alunos Que é muita gente na escola mesmo E queria saber O que vocês acham Gente Oi Bom, primeiro que eu Como professora Eu fico babando Vendo essa moçada aqui Dá pra ver, né? Acho lindo Adoro E eu estava aqui com a Marcia E ainda tem gente Que acha que a gente Não pode discutir gênero Na escola Então, só se a gente Apagar os sujeitos Apagar as identidades Nós temos sim Que poder Garantir o direito A voz e a fala De todos os estudantes E acho assim Sensacional As perguntas Que essa juventude nos faz Que a infância Que a infância nos faz Hoje Eu acho que Desloca o nosso lugar De professora Eu que estou aí Como professora Já há bastante tempo E eu vou tratar Eu não sou mais A secretária de educação Quero fazer aqui Essa declaração Mas sou professora E estou muito tempo Nessa caminhada E eu vou te dizer Eu acho assédio A pior coisa Que pode existir E acho que a gente Não pode tolerar E a importância De a gente Estabelecer Espaços De fala E de diálogo Na escola É até porque A gente precisa Que essas coisas Possam emergir Para que a gente Possa atuar Eu acho que um professor Que tem práticas De assédio Ele não pode ser professor E eu vou dar Aqui Aqui em Minas Nós já exoneramos Professores Na rede estadual Com o devido processo E direito de defesa Mas professores Que assediam Meninos Meninas Eu acho que a gente Não pode tolerar Esse tipo De prática Dentro da escola E eu fico muito feliz Que vocês conseguiram falar Porque o mais triste Nessa história É que a gente Ainda tem Muitas meninas Muitos meninos No interior Das nossas escolas Que não falam Que não tem com quem falar Que não tem para quem falar Ou às vezes falam E estão completamente Silenciadas Porque a gente também Não pode desconhecer Que existe uma coisa Da corporação Que muitas vezes Reproduz Essa estrutura Machista Patriarcal E não considera As vozes E em especial As vozes Das crianças E dos adolescentes Como se a fala De vocês Não devesse ter O devido tratamento E a devida escuta Então eu acho importante Que vocês conseguiram Se manifestar Mas mais do que isso A gente precisa acompanhar E é preciso ter consequência Não dá para a gente Fingir que não aconteceu Colocar pano quente Esconder Aqui eu estou vendo Aqui também na plenária Que tem várias professoras Colegas aqui De trabalho A gente não pode compactuar Com esse tipo De situação Mas acho lindo Que a juventude Fala hoje Maravilhosas As meninas Que estão aqui Demais, viu? Eu vou querer acompanhar A Macaia Nessa Nessa Questão aí Porque Quando a minha filha Sofreu um assédio Ela e várias colegas Era um assédio insidioso Que durou bastante tempo De um professor Que era Um cara simpático Um sujeito Muito simpático Que fumava maconha Com os alunos Ia para o bar Tomar cerveja Fazia todas aquelas coisas Que pessoas De 15, 16, 17 anos Fazem Mas que a gente Que é adulto Não pode fazer Do meu ponto de vista Não pode fazer Assim, dessa maneira Você cria Você pode ser amigo Dos seus alunos Mas Tem uma separação Que é ética E responsável Você não é igual a eles Você não Você está coordenando Um trabalho Você tem uma tarefa Social E uma tarefa Profissional Porque é muito legal A gente poder falar também Que os professores São profissionais Não é só Vocação Tem que ser Essa profissão Tem que ser respeitada Mas ao mesmo tempo Esse sujeito Perverso Enfim Se infiltrou Nesse cenário Dos jovens E começou a assediar As meninas A coisa que mais Me deixou chocada Nem foi O sujeito E nem foi O fato da minha filha Não ter me contado Porque Talvez ela tenha ficado Com medo Que a mãe dela Se tornasse Uma assassina E aí A coisa que me deixou Mais chocada Sabe o que foi? E aí que veio a ideia De escrever Sobre a cultura Do assédio Foi a atitude Dos colegas Quando veio à tona A denúncia Na escola Quem fez a denúncia Foi uma menina Do primeiro ano Foi o pai Da menina Do primeiro ano A minha filha Estava no terceiro ano E não tinha nunca Falado para ninguém E aí Os colegas Ao redor Todos foram Culpabilizá-la Você contou Você fez isso Por que você Tenunciou E ela ficou Em estado de choque Ela queria sair Da escola E não me contava Por que Queria sair Da escola E eu forcei Ela a ficar Na escola Por mil outros motivos Se eu soubesse Que fosse isso Mas ela nunca Me contou Só depois Que tudo já tinha passado Ela já tinha Se formado E tudo tinha acabado E o professor Foi demitido Como tinha que ser Era um mínimo Mas não adiantou nada Porque ele foi dar aula Na equipe E aí Porque as pessoas Não sabem disso Eu acho também Que não se fala Naquela época Então já faz uns Quatro, cinco anos Não se falava Como se fala hoje Quando eu publiquei O texto Da cultura do assédio Que uma versão Desse texto Publiquei no meu blog Culminou Com a história Daquele professor Que é mineiro O Idelber Estava vivendo também Uma situação Muito ruim No Facebook E as pessoas As feministas radicais Me procuravam Dizendo Gente, eu estava Em outro país Eu não estava nem aqui Não estava nem sabendo O que estava acontecendo Mas deixei o texto Para publicarem E caiu o texto No mesmo dia Do escândalo Desse professor E as pessoas Achavam que eu tinha Escrito por conta Dessa história Mas a coisa Que mais E não era A coisa que mais Me pegava Era isso De ver os colegas Defendendo E aí eu entendi Que a cultura do assédio É a mesma Que a cultura do estupro Tem pessoas Que ficam Culpabilizando a vítima Parece que tem Que tem um erro Na vítima A vítima É a culpada Ora, o capitalismo Sempre fez isso Com as pessoas E o racismo Sempre fez isso Com as pessoas A culpa é sua A culpa é sua Por ser pobre Por ser negro E por ser mulher Então galera A gente tem que combater Essa cultura E combater Essa cultura Passa Por denúncia Mas não passa Pelo punitivismo Sabe por quê? Porque a gente Não pode confiar No sistema penal E nem na justiça A gente tem que mudar A cultura Para poder mudar Essas instituições Também Então não é punindo É só punindo A gente Claro Vai ter que fazer Alguma coisa Com isso tudo Mas eu acho que Sobretudo É falar abertamente Falar as claras Eu esqueci o nome Desse assediador Professor de matemática Que tem lá em São Paulo Não lembro O nome dele Realmente apaguei Da memória Agora gente Não consigo citar aqui Mas mesmo ele seria Em sendo acusado Teria Aquele negócio Que a gente tem que valorizar No nosso país Se quisermos ainda Nos manter dentro De um estágio civilizatório Que possa nos salvar Dessa desgraça toda Que está acontecendo Que é a presunção De inocência Pode ser Que não seja nada disso E vai que Tenha outras versões E vai que seja outra coisa De qualquer maneira A cultura do assédio Essa está provada Em vendo uma mulher Sofrendo As pessoas Ajudam a apedrejá-la Isso a gente tem que combater Por isso que eu estou do lado Das feministas Radicais Também E o feminismo em comum É para valorizar isso As radicais As mais ou menos As mais moderadas As que são mais puritanas As que gostam De ficar em silêncio As Tem muitos tipos Gente Tem feminista Assim Tanta, tanta, tanta E a gente não está acorrentada Isso foi joia Obrigada mesmo Obrigada mesmo Áurea Obrigada a todas vocês Acho que acabou O nosso tempo Obrigada demais As companheiras De luta feminista Pedir só para Aurea Fazer um encerramento E agradecer A presença de todos Principalmente Da nossa voz São vocês Eu nem estava preparada Para vir para cá Hoje foi um dia De muitas surpresas Desde o início Dizer que O debate sobre gênero A gente tem enfrentado Ele na Câmara Com a Escola Sem Partido Que vai tomando Várias formas Várias formas Ela parece um grande monstro Que vai se infiltrando Por todos os lugares E tudo que é debate Sobre identidade de gênero Isso se transforma Nessa Essa Mentira Essa criatura Que eles criaram Que é a ideologia de gênero Que ela só quer mesmo Acabar com o debate E colabora Com que o assédio continue A cultura do estupro continue E um clima De De falta de diálogo De falta de cidadania Dentro da escola Que é isso Mas a gente vê aqui Pela fala Das Mulheres Das meninas jovens Principalmente Que a gente vai conseguir Ganhar essa guerra Essa guerra A gente vai ganhar Com as nossas armas Que são Muito Muito mais Sofisticadas E inteligentes Então é só dizer Da alegria De estar aqui Fortalecendo essa conversa A Márcia Também é uma querida Uma pessoa Que nos ilumina O pensamento Que nos desloca O tempo inteiro De lugar E aprendo Pra caramba Com ela E O maior respeito Aqui as minhas Companheiras pretas De luta Que eu acho Que elas que tem que Mandar na porra toda Mesmo Porque quando elas Estiverem mandando Nós vamos estar todas Bem Nós vamos estar Todas num outro mundo Então é isso Toda força pra vocês Só agradecer mesmo E contar Que essa ideologia De gênero Monstruosa Que está Ganhando As instituições Corações e mentes Na Câmara Municipal Agora Está tramitando Com um projeto De emenda A lei orgânica Que é como Se fosse a constituição Do município De Belo Horizonte Para Pasmem Impedir Que a gente Discuta Gênero E sexualidade Nos projetos De lei Da Câmara Municipal É uma interferência Sobre a própria Competência De debate público Para Proposição De iniciativas Para fiscalização Do trabalho Da prefeitura Para promover Participação popular Que é própria Do legislativo Municipal Então Vejam só A disfarçatez O descaramento A desgraceira Que é O avanço Desse conservadorismo Então Esse tema Não pode ser subestimado Mesmo A gente precisa Falar disso E eles não vão ter controle Jamais Porque A molecada Já está discutindo Gênero e sexualidade Em todos os lugares E eles não vão conseguir Impedir que isso aconteça Nas escolas Também Então é isso Márcia Macaé Mais uma vez Cidó Carfonso Todas É muita honra Vamos juntas A gente vai se encontrando Sempre Bom queridos e queridas E querides Beijo para todo mundo Eu acho que foi uma noite linda Muito obrigada Gratidão a todos vocês E muita gratidão Aqui a essas minhas Amigas Aqui E Márcia Nós te adoramos Te amamos Gente A Márcia vai autografar No Salguam Salguam Lá fora Márcia 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 Obrigado.